Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no grupo e olha só hoje eu mostro para você uma forma muito bem simples prática para você aquecer o seu chip e não correr risco à toa para perder e levar bloqueio de conta tá hoje em dia tá muito mais difícil para você que faz divulgação aí no WhatsApp faz vendas pelo WhatsApp se sabe quanto tá difícil você aí tá trabalhando tranquilo usando o WhatsApp né muitas pessoas aí hoje em dia fazem pega um chip coloca ali cinco mensagens bloqueou perdeu o chip então a importância de você aquecer o teu chip antes de começar a fazer as campanhas antes de começar a usar para qualquer função seja manual seja no automático com ferramentas ou seja algum anúncios você precisa aquecer esse seu chip tá e claro a gente sempre indica que não utilize ferramentas de envio em massa seu número pessoal ou empresarial porque sempre há essas chances de bloqueio aí você pode perder teu contato aí e dá uma dor de cabeça né é sempre muito importante você ter um chip preparado para isso aí agora se você faz anúncios Claro você quer ter um número da empresa quer colocar ali para que as pessoas entrem em contato tem formas eu vou mostrar para você após a vinheta então lá chegando agora aqui no canal quero só te convidar a se inscrever clica ali se inscreva no canal não perca nenhum dos vídeos novos que aqui a gente faz tá ali na descrição do vídeo também vou tá deixando o link da ferramenta que eu vou mostrar para você agora aqui também tem o site onde tem vários outros cursos treinamentos e outras ferramentas vale a pena você conferir passa lá tá então como eu tava falando você tem que fazer o seu o que quando você trabalha com vendas e de divulgação usando WhatsApp você precisa aquecer essa conta você precisa aquecer esse chip tá é você precisa pegar um chip destinado para trabalho para trabalhar com a divulgação e com venda sempre jogando fazer trabalhando ficou enviando mensagem mensagem com intuito que essa mensagem não seja respondida a você faz assim você vai enviar uma mensagem já pensa eu preciso colocar nesse meu texto algo que o meu cliente ali ele vai responder para mim porque aí trabalha-se como uma balança sempre digo isso tá e trabalha-se com uma balança se você fica enviando fazendo envio e respondido tá tudo equilibrado as chances de você ter bloqueio são mínimas mas se você você fica enviando disparando mensagens mas não é respondido é não tem um equilíbrio isso WhatsApp vai entender como um spam está incomodando aí vai te bloquear tá então é muito importante que você envia as mensagens já pensando que a pergunta o cliente fazendo com que ele vá te responder tá ok então use um chip e aqueça antes de tudo deixa aquecendo no mínimo sete dias dez dias converse com amigos parentes familiares vai conversando para aquecer ou utilize uma ferramenta que eu vou mostrar agora aqui que é prático para você aquecer você vai deixar mesmo cinco sete dias cinco sete dias quanto mais deixar melhor antes de colocar em automação ou começar a anunciar no Facebook anunciar fazer anúncios deixa aquecendo olha só vou mostrar a ferramenta aqui e como você faz tá o link lembrando tá na descrição do vídeo abrir a ferramenta aqui essa aqui é a ferramenta tá que eu utilizo tá aqui então o que acontece olha aqui ó ela é uma ferramenta muito simples é uma ferramenta de multi login no WhatsApp web então lá no teu WhatsApp web você coloca essa ferramenta está na tua máquina aí você consegue abrir o teu número pessoal número da tua empresa e quantos outros números você quiser você pode ver que eu tenho três abas abertas aqui ó pode e poderia adicionar mais tá então é é uma ferramenta show de bola e ela tem dentro dela já tem um aquecedor de chip tá eu vou mostrando essa ferramenta aqui porque ela é um custo-benefício muito boa e também valor dela é muito acessível valor de um muito pequenininho comparado com outros ferramentos de maturação que são um pouco um valor um pouco mais elevado tá então aqui você tem adicionar conta que você pode adicionar gerenciar as suas contas e aqui nós temos o aquecedor de WhatsApp que é isso aqui aqui temos outras funções também mas é isso aqui que a gente vai trabalhar você vai clicar aqui em aquecedor do WhatsApp e se pode ver aqui que você tem aqui as contas eu tenho no caso três contas adicionadas e o que que eu poderia fazer aqui ó eu posso tá selecionando duas duas ou três contas aqui ó vou colocar por exemplo assim ó que é o suporte e o da agência eu posso tá clicando agora aqui em próximo tá aqui ó ele já dá um texto olha já colocou um textinho aqui ó ele é muito bom porque ele mesmo já deixa um texto pronto aqui tá em outros maturadores aí é você tem que ir lá fazer o print né capturar um texto jogar lá baixar um texto jogar para depois fazer essa mesma função que faz aqui então aqui aqui ó clicou aqui o texto já tá aqui ou você pode selecionar algum texto que você quer clica aqui em próximo e olha só atraso aqui ó que eu vou colocar por exemplo 5 e 6 é só para um tésimo você pode tá colocando é por exemplo ter de 30 e 60 segundos tá para fazer uma maturação bem profissional bem legal tá então olha só aqui ó clica aqui terminar vamos ver aqui aqui ó tem que clicar agora em começar clica lá ó vocês podem ver que aqui ó pessoal olha só aqui ó ele já tá enviando aqui ó enviando mensagem ó viu para agência ó aqui enviou aqui tá olha que ele enviou e respondeu ó enviou e respondeu tá ele vai ficar aqui ó ó ele vai ficar aqui aqui aquecendo um chip com o número conversando com o outro conforme você pode tá vendo aqui tá então aqui vai ficar conversando um com o outro isso é o que tá aquecendo um chip conversando com outro tá aqui depois eu demonstrar para vocês já clique em parar tá pronto eu poderia colocar, aquecer mais chips, tá? Eu posso estar colocando mais neles, né? Então aqui, por exemplo, vamos vir aqui de novo para mostrar para vocês. Eu posso estar adicionando mais números aqui, né? Que é só adicionar aqui em cima e vão aparecendo tudo aqui embaixo. Então, você vai aquecendo 3, 4 chips, vai usando um até, né? Usa ele bastante. Se um dia, algum momento, ele chegar a ser bloqueado, você já tem outros aquecidos e vai lá e coloca o outro número que está aquecido, tá? Então, essa ferramenta aqui é sensacional para você utilizar e eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá? Muito bem, muito bem. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Venha entendido também como fazer para você aquecer aí o seu chip e evitar os bloqueios de conta no WhatsApp, tá? Eu fico por aqui. Link está na descrição. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho